Vinícius da dupla João Bosque e Vinícius acabou desabafando sobre a polêmica aí do Christian e Ralph Eles que eram um dos integrantes da polêmica aí, né, eles que estavam ali no palco O Zé Neto acabou citando o nome deles ali Eles acabaram se pronunciando, eu vou mostrar tudo isso pra vocês, rapaz Roda a vinheta! Bom, eu sou o Miller Bento e vocês estão aqui no canal TV, né, o sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo Mais um vídeo pra vocês, todo vídeo, cada piscada é um vídeo novo aqui no canal Se vocês querem conteúdo, então eu vou dar pra vocês, rapaz, você tá doido Mais um vídeo da polêmica aí do Christian e Ralph Tem gente que vai comentar, ah, já tá chato isso, mas a gente tem que passar todos os lados da informação O Vinícius da dupla João Bosque e Vinícius, eles estavam ali no palco junto com o Zé Neto e Cristiano Inclusive o Zé Neto e Cristiano acabou citando o João Bosque e Vinícius ali Porém, ali na live o João Bosque e Vinícius não falaram nada Eles apenas concordaram ali com o Zé Neto Agora, o Vinícius, a primeira voz aí da dupla João Bosque e Vinícius Ele acabou fazendo um vídeo explicando todos os fatores que ele é contra a opinião do Christian e Ralph E eu vou mostrar pra vocês Eu já vou deixar de antemão aqui que o Vinícius, inclusive ele deu uma aula de sertanejo universitário É inacreditável como ele conseguiu expressar as informações de forma clara, sem atacar E explicar como que começou o sertanejo universitário e tudo mais Eles que são um dos percursores aí do segmento do sertanejo universitário Deixa o dedo no like aí então, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram E confere aí o vídeo do Vinícius, do João Bosque e Vinícius Oi pessoal, tudo bem? Bem, a galera que assistiu a live que a gente participou com o Zé Neto Eu vi o desabafo que o Zé Neto fez A respeito do sertanejo universitário A respeito da dupla Christian e Ralph Que eu tenho o maior respeito, a maior admiração O maior carinho com todo o repertório Com toda a discografia e história do Christian e Ralph Mas discordamos de algumas coisas E é por isso que eu estou gravando esse vídeo Em primeiro lugar, eu vi um vídeo que está sendo veiculado Da dupla do Christian e Ralph falando do sertanejo universitário Falando da musicalidade Querendo colocar na conta do sertanejo universitário Ritmos que estão sendo usados em arranjos E eu gostaria de contar para vocês E explicar como nasceu o sertanejo universitário Em primeiro lugar, o sertanejo universitário Esse nome foi originado não pela musicalidade que era feita no começo dos anos 2000 E sim pelo público que a gente levava nos nossos shows Shows esses que a gente fazia basicamente com o repertório de artistas consagrados Ou seja, esse público se identificou com artistas jovens cantando aquela música que eles ouviam com os pais Isso faz parte da renovação da música sertaneja Ora, eu quando viajava com os meus pais Eu ouvia meu pai colocando Milionário José Rico, Trio Parada Dura E depois quando eu fui morar na capital Eu via artistas mais jovens cantando esse repertório E eu me identificava com aquilo ali Então o sertanejo universitário surgiu Esse nome surgiu Não por causa da música que era diferente da música sertaneja E sim porque nós éramos universitários Eu e o João E em Campo Grande, na época, a gente cantava para 95% do público de universitários Então isso surgiu dessa forma Com o passar do tempo, as pessoas foram deturpando essa história As pessoas foram criando histórias mentirosas E falando que tudo que era de ruim na música sertaneja Eu colocava na conta do sertanejo universitário Então eu estou aqui para dizer que eu não concordo com isso Até porque o primeiro CD que nós gravamos João Busca e Vinícius Acústico no Bar, gravado lá em Maracajú Tinha no repertório Aqui, olha Então eu acho que toda essa polêmica Poderia ser resolvida de uma forma mais leve Como o Zé Neto propôs Em uma boa roda de música Cantando música sertaneja Que o sertanejo universitário nada mais é do que música sertaneja E a gente poderia estar resolvendo isso de uma outra forma Eu acho que a boca fala aquilo que o coração está cheio Eu tenho como exemplo o Chitãozinho Chororó Participamos do DVD do Chitãozinho Chororó de 40 anos de carreira O Chitãozinho Chororó participou do nosso projeto João Busca e Vinícius e seus ídolos Estrada de Chão Cantando grandes sucessos Praticamente quase todos os artistas Que são nossos ídolos participaram E infelizmente o Christian Ralf não participou Então assim, independente de qualquer coisa A gente tem um respeito muito grande Por todos os artistas que abriram o caminho Para que a gente pudesse chegar até aqui Mas eu acho que não é criticando o novo Que a gente vai chegar a algum lugar A música sertaneja nos últimos 20 anos Foi o gênero mais tocado de todo o Brasil E a gente não está aqui para dizer que antigamente era ou não era A gente tem respeito A gente tem que respeitar as pessoas Tem que ter carinho Tem que ter empatia E eu acho que isso é o mais importante Tá bom? Então gente Eu passei aqui para explicar O que é o sertanejo universitário Para deixar minha mensagem aqui Embora esse assunto está gerando uma polêmica muito grande Mas eu estou aqui para dizer que realmente A gente tem um respeito muito grande Por todos os artistas que vieram antes da gente E gostaria também que as pessoas Tivessem um pouquinho mais de respeito também Por nós que começamos o sertanejo universitário E principalmente por esses jovens que estão vindo agora Eu acho que a renovação Ela faz parte de um ciclo de vida E a gente não vai ficar aqui para a semente A nossa música vai ficar Mas a gente vai passar Então somos todos seres humanos O sol nasceu para todos Todo mundo tem espaço de brilhar E eu acho que isso é o mais importante Não ficar apontando o dedo para um ou para o outro Tá? Beijo no coração de todo mundo E espero que tenha ficado entendido aí o meu desabafo E aí turma? Quero saber a opinião de vocês abaixo Comenta aí E mais tarde a gente vem aqui com um vídeo novo para vocês Tá bom? Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Tchau! Obrigado apertando o botãozinho, irmão Vamos! Tchau! 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 Tchau!